Bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa, já faz algum tempo. Exatamente, é sempre um prazer estar ali, uma boa. Bom dia para toda a gente lá na casa. Até um tempinho, nunca bem-vindo, é verdade. Já tem um tempinho, não aproveita-se um momento, nem um feliz dia. Mas é importante ter um volta, feliz dia para nós, feliz dia para todas as mulheres que estavam de anos lá na casa. E, Nadine, só para não começar ali. Olha que não está falando, a mulher moderna, agora se ali não estava toda a espécie que estava da pasta ali sobre a mulher capoverdiana, uma de outras fazia, está falando, ah, existe outra parte também. Uma hora que não está retrata, a mulher capoverdiana moderna. A mulher capoverdiana é múltipla. A mulher capoverdiana é aquela mulher, é que tem força de ser aquilo que ela quiser. Não comentar grinha assim na espécie, porque eles falam muito da mulher capoverdiana, a mulher com o lenço na cabeça, a mulher com o pano amarrado na cintura, mas temos agora também as mulheres modernas e que precisam, sim, ser representadas e retratadas também quando não te falar de mulheres capoverdianas. As mulheres que se cuidam, as mulheres cada vez mais prestam atenção na ex, na seja beleza física, na seja beleza emocional, psíquica, porque quando não te falar de beleza, nunca te falar só daquela beleza que é vista ao olho, não? Não te falar daquela beleza também interna que, no fundo, é a mais importante de todas, né, aquela beleza interna onde está a educação, empatia, inteligência, o bom senso, a integridade, essa beleza também aí não tem preço. E, Nadine, eu não gostaria das abordagens que eu faço para nós estar metendo um bocadinho para aqueles que não gostam de romantizar, aqueles que não gostam de falar, ah, é lutadeira, é guerreira, não está continuando a ser lutadeira, mas também não crê hoje um bocadinho para a nossa cabeça. Com certeza. Não crê cuidar da nossa cabeça. Não crê previne na nossa cabeça de situações que não tem que ser lutadeira o tempo todo. Exatamente, mesmo porque nós não é lutadeira 100%, se a gente nunca cuida de nós. É impossível, boc cuida do outro, boc cuida do mundo, se bobo que tiver direito. Nunca vou estar conseguindo dar 100% ao outro, se bobo que tiver direito, mas bobo. É aquela tal história do avião, que está a dizer, conta de ti, aquela máscara de oxigênio, a pessoa tem sempre tendência a pensar, por exemplo, se bobo, mas bofite, então vou primeiro a minha fite, antes de mim, mas está errado. Tenho que pôr o bo primeiro, salvar o bo primeiro, ficar direito o bo primeiro, para depois poder ajudar o outro, vou te entender. Então é mais ou menos isso, não tem que espiar para nós, e cada dia as mulheres dito a correr mais atrás disso. Isso é ótimo. Cada vez vou ter mais a mulher preocupada com o seu bem-estar, com o seu saúde mental, acima de tudo, que é algo que a gente não estava a dar muita atenção. Hoje em dia, não estou a mulher cada vez mais preocupada em estar bem no seu todo, porque, boas estão do bem, está refletindo em toda a área da boa vida, está refletindo na boa área financeira, na boa área profissional, na boa área social, na boa área de relações. Então, está tudo bem, é o que não deve correr atrás todo dia, está tudo bem conosco mesmo. Muito bem, falando disso, desinfluência que a mulher tem, de óculos, está direito, tudo ao entorno está direito, a educação que está mais melhor, e filhos que não tem, é frutos de uma sociedade também melhor. De modo que, na linha toda, é noção que não tem de mulher cabra de anos, já não fala-lhe um bocadinho, desse lado lutadeira, mas a maneira que, em geral, não está toda, é assim. Grinha, sim, já notou a mulher caboverdiana, já nunca te identificaram, moda não estava a identificar antes, que é só aquela mulher que luta para criar os filhos, que luta no dia a dia com sacrifícios, para criar filhos, com, moda te dizer, na reportagem, que lê-se na cabeça, balói na cabeça, mas agora noto é outro estilo de mulher também. Aquela mulher mais moderna, a mulher que luta, sim, mas luta de salto alto, por exemplo. É uma perspectiva diferente. É aquela mulher que luta, mas moda-me dizer a boca de mim, mas que também se põe em primeiro lugar. É que tem que cuidar dela mesma em primeiro lugar para poder cuidar dos outros. E isso é uma mudança de mentalidade, que é o interessante também, que deve ser retratado. É verdade. E esse questionamento de identidade, ora, se que não está falando assim, é uma mulher diferente, você te acompanha a tempo, é em cima que outras pessoas de fora também estão ficando falando, ah, agora sim, que estado diferente, mulheres que acertam aquele ali, que acertam aquele outro. E as presas que não sacrificam na passagem, presas que não sacrificam na história. Não, que tem que ficar, que tem que ficar, para frente que está a caminho. A tendência de pessoas de ser humana, e como deve ser, é evoluir. Nunca poder ficar presa no passado. Ok, o passado tem essa história, o passado tem essas coisas positivas. Não é perder a essência, mas é ir acompanhando a evolução, é ir mudando ao longo do tempo. O fato de vou mudar, por exemplo, boa maneira de posicionar na vida, o fato de vou mudar, boa maneira de vestir, boa maneira de apresentar. O que quer dizer que vou te perder a boa essência? O que quer dizer que vou te esquecer de onde é que vou bem, ou vou te valorizar a boa história? Então, é acompanhando uma evolução, e todas nós somos mulheres caboverdianas. Todas nós temos orgulho de ser mulheres caboverdianas. Cada um no seu estilo, cada um no seu forma, e não presa a um ideal do que é, uma imagem do que é a mulher caboverdiana. Criança, nós é tantas, nós é tão diferentes, não tem características únicas. Nós tudo é lindas de nós maneira, nós tudo tem nossa história, nós tudo representados de nós maneira. Então, a mulher caboverdiana, e essa mistura dos diferentes, isso é que é fantástico, é fascinante nas mulheres caboverdianas. Agora, eu ainda queria trazer uma vez conversa, para não falar sobre o cuidar. Que o seu beijo não todo, mas o seu mulher caboverdiana está pensando, é uma coisa super, não, é uma coisa que é uma coisa que está para ir posse. Isso é para cuidar próprio da beleza. Não, claro, com certeza. Porque a minha nota bem de um histórico, de uma sociedade, que durante muito tempo, usar o termo de futilidade para as mulheres que se cuidavam. Ah, eu quero te preocupar com a imagem, eu quero te maquiar, eu quero te preocupar com a roupa, é fútil. Quanto não? A imagem é algo extremamente importante. Aníbal, vou ter noção, quando vou te chegar perto de uma pessoa, se a percepção de boa, 55% também é de boa imagem. Depois também, aquele outro, 30% de boa postura, boa forma de posicionar. E só depois, aquela porcentagem mínima, o que eu vou te dizer? Não estou claro que a imagem, vou te abrir portas, mas claro, vou te ficar lá dentro só por causa da boa imagem. Depois eu preciso vou ter algo mais, eu preciso vou ter inteligência, capacidade, domínios de certas coisas, vou ficar lá dentro. Mas a imagem importa sim. A imagem tem um impacto grande na boa carreira profissional. A imagem tem um impacto grande da maneira que a pessoa está aí, óbvio, e principalmente no que é que vou querer transmitir, porque a imagem te fala. E quando eu te falo de imagem, gente, nunca te falo só de uma roupa bonita. Imagem te englobar, desde higiene, vou estar com a unha bonita, quando eu te dizer unha bonita, também vou te dizer unha pintada, desenhada. Vou te dizer unhas limpas, cuidadas, eu vou estar com o cabelo limpo, hidratado. É maneira que vou te posicionar, é boa postura, maneira que vou te falar, maneira que vou lidar com as pessoas, é boa educação. E só depois, sim, a roupa, maneira que vou te vestir, maneira que vou te apresentar. Então, a imagem é fundamental. Nunca mais não pode ficar de pensar na imagem como sendo futilidade. Ele é bom cartão de visita. E, Nadine, esse é um tema quase, é que é muito feliz de não ser da fala ali, mas há últimos dias não tenho deparado com alguns casos de feminicídio. Isso seria importante, também falava com o Bo, já que o Salim também estava falando com o Bo sobre isso. E até pediu para deixar uma mensagem relacionada a isso. Realmente é uma situação muito triste o que é que o nosso país está a passar. Casos atrás de casos. E tudo isso que aconteceu em pleno mês de março, quando deveria ser um mês de celebrar a mulher, o que é que demonstrar que não há dia, não há hora para não ser vítima de algum tipo de agressão. A mensagem que eu me quero deixar é, pessoal, não prestar atenção nos pequenos sinais. Porque nunca te quero ditar que um bom companheiro, uma pessoa que é vítima de agressão, ao ponto de chegar à morte, que é uma coisa que acontece em aquele momento e pronto, do nada. Não estou te achando que ao longo do tempo vai dando sinais. Então, não estou te achando que durante uma relação não deve prestar atenção aos detalhes. É que as coisas que muitas vezes não te pensar que é amor, ciúmes. Ah, ele tem ciúmes de mim porque ele gostou de mim, porque ele está amando. Ah, te proibimos de fazer isso porque ele crê em a bem. Não. Amor é livre. Amor te permitiu, tem o direito de ir e vir. Amor te permitiu ser bom. Então, qualquer tipo de sentimento, qualquer tipo de relação, qualquer pessoa bolota, e que te crê impedir minimamente de ser aquilo que vou é, ou de fazer aquilo que vou querer fazer, já é um sinal de alerta. E depois é para as autoridades, porque se não reparar, muitas das vítimas, não devem ouvir dizer que as tinha procurado ajuda. Já as tinha gritado por ajuda, já as tinha feito denúncia, mas chegou ao ponto que chegou porque teve nenhum tipo de providência. Então, não me esteja a ser mais firme com as punições contra esses agressores, porque a mínima coisa que é precisar chegar ao extremo é ser punido. mínima agressão, seja física, seja emocional, seja o que for, mas de ser punido. Hoje, no início do programa, no começo, logo, com mensagens de homens de Cabo Verde, que deixam ali para nós, Cabo Verde, não esquece, não é? E uma das mensagens que eu acho bonita é uma que fala, que me deseja vida com saúde. E é importante, eu gosto, eu não desejo a mulher Cabo Verde, na vida. Até reforça aquela mensagem ali. Eu acho também muito pertinente àquela mensagem que Nadine já deixa ali. Mas eu nunca termino dessa forma, muito negativo ali, da fala sobre aquilo que também é a realidade. Ainda gostava, o povo desejava também algum voto, de ligar algum voto para esse dia de mulher Cabo Verde. Olha, eu acho que é tão perfeito esse desejo à vida. Acho que o que nós todos queremos desejar a tudo mulher, que queriam assim, é vida. É vida, é liberdade. Acho que tem nada mais precioso, nada mais bonito, nada mais necessário do que liberdade na todas as facetas. Então, é isso que me desejava para a mulher Cabo Verde, liberdade de ser quem que as quiser ser. Boa. Uma boa mensagem ali de nossa influenciadora digital e apresentadora de televisão, não só de televisão também, que é a Sanka Resume-se da televisão, Narine Fortes. Narine, obrigada. Obrigada. Foi um prazer mais uma vez. Obrigada. E continuação de um feliz dia para todas as mulheres lá em casa. Boa. Criola, do porê da Baturucaba, mas que até mora bom. Um poema em vida. Forte sabona que gostou hoje. Corpo liso, masque e bolacho na minha casa. Boa e monumentos. Que não te se pê nas ilhas belezas perdidas. Um arte puro, cima aquele pôr do sol. Lá está a falha. Criola, nunca te pode imaginar que há ver sem boa. Boa e luz de minha joia. Razão de minha existência. Amo de ar na vida. A mulher covardiana, não estava a gostar de dizer, mas nem que me senti ser boa filha. Boa dia. É tu dia. Aonde? A hoje. Para ir ter uma ideia de boa e simplesmente na cara metade. Ninha, sem dizer alguma coisa, não quero ficar ilhote na boa. Moda que as cartas de um vejo. Se a felicidade existir, está a começar na imensidão de boa joia. Viajar na boa sorriso, morrer na boa esbrosa. Mulher covardiana, cirote, amar e inspirando. Mulher covardiana, está limiano na caminho de perfeição. Mulher covardiana, de olho, a minha intenção é na boa. Não está só em acordar, não está dentro da minha guia, não está na boa, contemplar aquele profumo natural. Mulher covardiana, não está crepou na estante, pouca chucha, pouca quebra, que faripadade, credo em cruzado lugar. Mulher covardiana, ser bontas acima, dia sem sol, comida sem sal, bujo sem vilcar, sem roda, mãe sem filho. Mocinhos, nunca tem ouro, nunca tem diamante, mas não tem mulher covardiana, maior riqueza da nossa terra. Rapaz, bai, ti cano, fica-te quartos final, mulher covardiana, ganha em primeiro lugar. Obrigado. Muito bom, muito bom, gostei. Maravilhoso. Muito obrigado, que ele, quem dizia um fogo ali, e tanto contente que me fica, com as reclamações de poema de Engosse Nelly. Se nome é Adolfo Lopes Varela, mas é mais com cheiro para Engosse Nelly.